Apoio de um beijo que você me der O simples torna ela demais Quinto shopping, domingo os pais Tente entender, porque ainda ligo pra você Ela só me diz não, pra mim já tornou padrão E faz por querer Te vejo na minha, vai ser só minha Falo tão sério, sério você vai Vai ser só minha, vai ser só minha Vai ser você, apoio de um beijo que você me der Eu te completo, baby Sempre escuto as bandas que eu nunca ouvi Sempre de vestido prata E quando ela sai, não importa pra onde vai Sempre com o cartão do pai, compra tudo e se destrai Te vejo na minha, vai ser só minha Falo tão sério, sério você vai Vai ser só minha, vai ser só minha Vai ser você, aposto um beijo que você me quer Eu te completo, baby Vem que é certo, baby Se eu ver no sábado e escutar Tudo que eu já sei, pode decorar Não é fácil Eu não me faço Egoísta sim, eu não nego Por isso insisto em ti, me entrego mais Mais, mais Uh, 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 oh, uh, 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 uh Uh, 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 uh Apoio do mês que você me quer Oh, 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 oh Eu te confesso, Felipe Eu te sinto, estou na hora de dar Esqueci o choque de mim dos pós Paguei pra você Por que que eu liguei pra você?